Jornal da Manhã. Na mira do Cleiton. Apoio, Jacimar Cabral, maço terapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte e oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos, cabelereiros, JD Sérvice, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças. Ai que fome. Nesse momento estamos aqui em frente ao Centro Social João Paulo II. A Cometa, mas parceiros estão entregando aqui alimentos à instituição e nós vamos acompanhar uma apresentação e também conversar com a irmã que mantém o Centro Social e também com o Roberto, ele que é gerente da Cometa, sobre esse trabalho da Cometa, fazendo aí essa doação de alimentos aqui pro Centro João Paulo II. Centro João Paulo II. Agradeço imensamente essa iniciativa que começou com a live, que a Cintia, a Eliane, o Ítalo e outras pessoas também colaboraram e estendeu também a vários empresários da nossa cidade e hoje recebemos o grupo Cometa, a nossa gratidão e com certeza esses alimentos chegaram em tempos bem propícios. Nós estamos vivenciando o tempo do Natal e sabemos que muitas das nossas crianças carecem do básico e sobretudo dessa parte alimentícia, então nós agradecemos e pedimos a Deus ao nosso padroeiro São João Paulo II que abençoe todas as pessoas que colaboraram e quiseram desse Natal e da vida das nossas crianças um momento diferente. Então a nossa gratidão, as nossas orações e as bênçãos de Deus. Espera, vamos conversar também com o Roberto Alberto, que é gerente do Cometa. Roberto, fala um pouquinho sobre essas doações, os parceiros que colaboraram para que isso acontecesse. Bom dia! Bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia a todos! Muito obrigado, gratidão a Deus por estar aqui, né? Trazendo mais uma vez para vocês dar uma olhada o alimento, né? A essa linda instituição, que é o Centro João Paulo II, né? Eu quero aqui pedir, agradecer a todos por estar colaborando, por ter feito a sua doação, né? Estamos aqui focados em ajudar. Fazer o bem é que nos guia, Cris, então estamos aqui para trazer o alimento a mais de 82 crianças, né? Já é a sétima edição aí do Grupo Cometa, já indo para a oitava edição. São mais de 46 mil cestas básicas, já distribuídas em todo o Mato Grosso. E queremos chegar a um número maior que isso. Se Deus quiser, com a graça de Deus, né? Agradecendo a todos aí, porque levar o bem é o que nos guia. Esse é o nome, esse é o projeto, esse é o Grupo Cometa trazendo para vocês, para as instituições, as pessoas que precisam e para as 82 crianças aqui do Centro Social, beleza? Então, em nome do Grupo Cometa, em meu nome, Roberto de Santos Orilheira, genente da Cometa Mocêntia, só tenho a agradecer as pessoas que doaram, beleza? Muito obrigado. É isso aí. Natal é tempo de solidariedade, transformação, união e generosidade. É tempo de amar e ajudar o próximo. A campanha Natal Solidário, promovida pelo Instituto Cometa, já arrecadou e doou, ao longo de suas sete edições, mais de 46 mil cestas básicas. E esse ano quer chegar ainda mais longe. Com a força de vontade e a união de vários parceiros e voluntários, a campanha quer abraçar todo o estado do Mato Grosso, beneficiando centenas de famílias. Você também pode ajudar, seja um parceiro voluntário ou contribua doando 5 quilos de alimentos não perecíveis. Você ajuda a levar alimento à mesa de quem mais precisa e concorre a prêmios incríveis em um carro zero quilômetro.